Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Daniele Magalhães e eu faço esses bebezinhos reborn que parecem bebezinhos de verdade. Então assim, hoje eu vim apresentar para vocês uma bebê muito linda, ela é do kit Twin B e ela está aqui no ateliê a pronta entrega, ela nasceu essa semana e aí a gente vai fazer a troquinha dela junto com vocês, para vocês verem como é que ela vai ficar de roupinha, tá bom? Ela tem corpinho de tecido importado, deixa eu tirar aqui para vocês verem antes que eu coloque a roupa, ó. Ela tem corpinho de tecido importado, tá? E ela vai com essa plaquinha de barriga, que é uma plaquinha assim para fazer foto, né? Para quem gosta. Eu enraizei nela um cabelinho bem ralinho, um mohair, que permite, ó, a gente visualizar o crânio da cabecinha dela e ela tem até moleirinha, gente. É muito perfeito esse kit, muito real mesmo, tá? Então vamos... Lembrando, gente, que esse bebezinho ele pode ser menino ou menina, tá? Porque ele é corpinho de tecido, tá? Então, assim, ela vai pôr essa fraldinha, RN. Então, gente, ó, não se esqueçam de se inscrever aí no canal, hein? Deixar um like, se inscreve aí para ajudar a gente. A gente está com quase mil inscritos, muito obrigada a todos que assistem, que acompanham, que comentam, que compartilham, tá bom? Ó, ela está com essa blusinha aqui, porque aí a blusinha vai ficar por baixo mesmo. Olha ela de plaquinha de barriga, gente, que arraso. É muita realidade, né? Muito real esse bebezinho. Ela é uma bebê bem miudinha, ela tem mais ou menos uns 47, 48 centímetros. Ela vai colocar esse conjuntinho, que é RN, né? Da Carters. Cobriu ela toda. Ó, é da Carters, NB. Então, vamos lá, vamos colocar a roupinha nela, porque eu ainda quero conversar com vocês e mostrar os detalhes dessa princesa. Olha que belezinha de bebê, gente. Se vocês têm uma Twin B, não deixa de comentar o que vocês acham desse kit. Se vocês gostariam de ter, o que vocês acham dessa bebê? Qual é a opinião de vocês? Algum vídeo que vocês queiram ver aqui no canal? Eu sei que eu tô devendo pra vocês o tour do ateliê, eu vou fazer, eu prometo, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer esse ano, porque esse ano tá bem corrido. Agora, no final do ano, pra nós cegonhas, é muito corrido dessa época, sabe? Então, mas eu vou fazer sim, eu prometo, pra vocês conhecerem os detalhes do ateliê, onde é que eu guardo as coisinhas, onde ficam os bebezinhos. Pronto, gente, olha só que delícia ficou essa bebezinha. Olha, que coisa mais amada, não dá vontade de segurar, de apertar. Ai, que fofura, gente. É muito fofa, né? Vamos pentear o cabelinho dela também. Vou borrifar, borrifo aqui na cabecinha mesmo. Olha só, que delicadeza esse cabelinho, bem ralinho, de bebezinho. Eu amo o bebê de cabelinho ralo, bem pouquinho o cabelo. Olha isso. Não é linda, gente? O que que vocês acharam? Olha, aqui eu fiz as bolinhas de leite, aqui ela tem os cílios enraizado fio a fio, o cabelinho enraizado fio a fio, aqui tem o crâniozinho, da cabecinha dela. Olha, parece uma cabecinha de bebê. Olha só, a boquinha dela é um sonho, né? E ela tem esse narizinho empinadinho, que é muito gostoso, gente. É muito delícia esse kit. Essa mãozinha dela é um arraso. Ela tem os dedinhos bem compridinho, tem bastante veinhas, manchinhas de frio, dobrinhas. Aqui também tem bastante veias, tem efeito de unha crescida, de recém-nascido. Se eu consigo focar aqui pra vocês. Olha que lindeza, gente. Eu tô apaixonada nessa bebezinha. Vamos colocar o lacinho pra vocês verem. Como é que ela vai ficar de lacinho. Ela também pode ser uma menininha. Um menininho, né? Menininho também dá, porque é corpinho de tecido, né? Aí a gente veste de menininha. Também dá. Olha, ficou uma delícia, né, gente? Mas eu vou tirar a calça dela pra mostrar o pezinho dela pra vocês, porque eu sou apaixonada nesse pezinho. Não dá pra ficar sem mostrar o pezinho pra vocês. Olha as perninhas dela, gente. Ela é bem magrinha mesmo. Ela é bem recém-nascida, ela é aquele recém-nascido que nasce pequenininho. Ó, ela tem bastante manchinhas de frio, tem efeito de vinha crescida também. Ela tem bastante veias no pé, que eu gosto de colocar, né? Nesse pezinho também. E é engraçado, ó, ela fecha um pezinho e o outro pezinho ela abre. É um show de delicadeza essa bebê. Ela é extremamente real, muito perfeita. Quem quiser ter um bebezinho real assim, eu recomendo muito esse kit. Eu amo bebês dormindo. Eu acho muito mais real. Olha, gente, que delícia. Então é isso, gente. Essa princesa tá pronta e entrega. Pra quem quiser adotar ela, vou pôr essa chupetinha. Pra quem quiser adotar ela, pode tá entrando em contato comigo. Eu vou deixar aqui o meu Instagram, aqui embaixo, o meu Facebook, a minha página e também o meu WhatsApp, pra quem quiser encomendar ou entrar em contato pra adotar ela, tá bom? É isso aí, gente. Um beijo pra vocês. Muito obrigado mais uma vez por terem assistido, por tá acompanhando o meu canal. E não se esqueçam de se inscrever aí no meu canal e deixar um like. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Beijos!